Mais um carrinho top aí pra você daqueles carros difíceis de encontrar. Ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, 2022 pago, engate, limpador, desembaçador e alarme, trava elétrica, quatro portas e roda esportiva, bonde e pneus, ar quente, ar frio, desembaçador do parabrisa, tudo funcionando perfeitamente, motor Fire 1.0. Acompanhe as imagens em anexo, o carrinho todo em dia e muito bem cuidado, firmezão, vale a pena, venha conhecer. Aí as imagens pra você, vídeo é sempre melhor que foto, olha só, carrinho todo alinhado, carrinho perfeito mesmo, pneus em bom estado, roda esportiva, nada pra fazer no carro, é rodar, abastecer e rodar. Carro em dia com IPVA, inclusive, 2022 pago, olha só os dois lados, completamente alinhado, você não vai achar um carro nas condições deste com todos os opcionais que ele tem, hein? Ar-condicionado, vidro elétrico também, a direção hidráulica, os três itens que é difícil de achar em carros dessa idade. Olha só, estofado tá em dia, painel também, olha só, realmente um carro pra você usar no dia a dia, econômico, motor Fire 1.0, mecânica barata, quilometragem baixa, olha só pra você as imagens, vamos ligar a chave aí e verificar as imagens pra você. 148 mil quilômetros rodados, o óleo foi trocado, filtro foi trocado, conforme a imagem que eu deixo em anexo também pra você, óleo, filtro de óleo, filtro de ar trocado, prontinho pra andar, nada realmente pra fazer, carrinho zero bala. Aí o motor, ouça a saúde do motor, não bate, tá em dia. Tá aí, você não vai encontrar com certeza um carro nessas condições, com ar-condicionado, gelando, vidro elétrico, direção hidráulica e todos os opcionais que eu falei, certo? Entre em contato, nosso telefone está aqui na descrição ou aqui no vídeo, você pode verificar.